Música Bom dia galera, mano, sente só aqui hoje E aí Vans? Bora! O que vai rolar aí hoje? O que vai rolar aqui hoje? Quanto? Barro para cima É isso, vamos ter instruções de pilotagem off-road Olha, aquele CRF Tá preparado pra saltar? Eu tô, cara, nunca saltei, vamos ver Esse vai pro África na pista também? Vamos dar uma voltinha com ela aí pra sentir como é o clima Olha, esse aqui, deixa eu mostrar aqui pro nosso professor Olha, Juninho E aí? O que vai rolar aí hoje, mano? Vou tentar ensinar vocês um pouquinho do off-road Aí sim, hein, velho, vamos lá Melhorar a técnica de vocês em qualquer tipo de moto Aí sim, aí é bom, hein? Agora sim, ó, devidamente equipado Eu e seco, ó, o seco tá de tora ali, ó, hoje Vamos ver, ô Vans, você que vai fazer, ó Vai filmar a gente Vai filmar a gente e vai dar nota depois Eu vou filmar É, ó Se cair eu vou narrar também Tem que filmar em câmera lenta Ninguém vai cair aqui, velho É isso aí É isso aí, é isso aí Cara, o normal pra quem anda com moto de asfalto É ficar num posicionamento igual você já sentou aqui pra trás Esse aqui é o que eu preciso pra você andar no motocross É isso aqui pra frente Você só vai colocar o seu corpo pra trás Olha, se for uma reta que tem muito buraco Você vai ter que se posicionar Se não, põe as mãos aqui Isso Moto de rua, galera, não tem muito costume de pressionar aqui O motocross você se segura aqui Nessa pegada Tira as mãos Pode segurar, segura tudo É isso aí Você tem que se segurar assim quando estiver andando sentado São as pernas que você seguram na moto Aqui é só, igual pra ele, só Pra você virar, apertar os comandos, aceleração Até porque se você passar num buraco E você tiver grudado aqui no acelerador A moto vai ver assim, ó E ela vai, vai embora Põe as mãos aqui Isso aqui, ó Muito importante, tá? Isso é bem importante mesmo Lembra sempre desse apoio aqui, ó Por quê? Você cansou Você dá uma relaxadinha Volta, aperta de novo Tá ligado? Solta, relaxa A mesma coisa no acelerador Fica de pé Nossa, que alongamento Fica de pé Vai frear Vai cambiar Puxa e volta Isso É sempre o peito do pé Limite da pedaleira é sempre o peito do pé Põe um pouquinho mais pra frente Isso, e volta Um pouquinho mais pra frente E volta E aqui a mesma coisa Solta as mãos Não, não Pode ir É isso aqui É isso aí Você tem que se segurar aí Você tá vendo que a minha capa de banco tá toda arrebentada Que eu ainda não arrumei? É por causa disso Porque eu apressiono demais Então é isso aí Isso é o que vai fazer você segurar na moto Se você fizer isso aí Em todas as motos que você andar Cara, vira um costume No entanto que naquele dia nos rolê Eu me machuco todas as pernas Porque eu fico pressionando lá nas motos até de rua Que é costume Só que a moto sempre tá aí no meu controle Nunca ela vai ter uma saída Ou um buraco assim que ela vai esquivar Põe aqui a mão Na hora que você for Pode ficar de pé Pode ficar de pé A hora que você for andar Você imagina que você não precisa forçar Ficar esticado Relaxado Sempre Sempre O mais relaxado que você conseguir Faz o posicionamento ficar natural Não que você tem que ficar forçando ele Pra você ter esse posicionamento pra você andar Beleza? Basicamente é isso aí Pra você dar um rolezinho Pra você entender O câmbio aqui Eu acho que você não vai ter dificuldade Engatar Isso Suave Você só vai perceber que na pista vai ter os buracos Vai ter uma irregularidade Talvez você tenha uma dificuldade maior pra engatar Mas você andando um pouquinho ali Você já acostuma A parada do dedo Eu não vou encher o seu saco Beleza? Vou deixar você andar do jeito que você Sente mais confiança Mas pode corrigir isso Depois eu vou ver Vou ver como vai se sair Porque daí eu passar tudo isso aí ainda Você ainda tem que usar só um dedo É muita coisa Então primeiro você vai dar um role Eu uso o dedo do jeito que você usa Normal Que eu não vou te encher o saco Olha a voz Eu não consegui apertado com dois antes Tá ligado? Daí a outra lá Ela já consegue Então eu sei que tem certas limitações Que eu não consigo mudar Beleza? Fecha o filé? Fecha o joelho? Posicionamento? Fecha o filé? Deu pra entender? Olha, eu sei! Olha, tá louco, eu sei! Não tem medo de acelerar, não Você que começou lá Se eu não me lembra bem? É acelerar mais de pouco Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí